Um minuto com Sérgio Machado Pouco mais de um mês após o Ministério Público Vistorial Hospital Regional do Autopontes Neto chegou a vez da Prefeitura receber a visita dos agentes da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP também do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO Segundo informações divulgadas nas redes sociais, os membros do Ministério Público estiveram em várias secretarias intimaram dezenas de funcionários da administração atual e recolheram diversos documentos encontrados na sala da comissão de licitação mas até agora o Ministério Público não divulgou informações sobre essas ações realizadas na cidade O importante é que toda essa movimentação sirva de alerta para o prefeito Clébio Pavoni ainda há tempo para colocar ordem na casa, enxugar a máquina e fazer uma grande gestão mas para isso ocorrer é necessário cercar-se de funcionários competentes e interessados não em surrupiar os cofres públicos mas sim em fazer a cidade avançar Um minuto com Sérgio Machado Sistema Maior de Comunicação O orgulho de ser do Ceará Sistema Maior de Comunicação O orgulho de ser do Ceará Sistema Maior de Comunicação Obrigado.